Icbam Entrevista Ok, ele foi um lutador desde 2011, mas ele começou em 2007 Agora, fale comigo sobre o seu processo, como você começa? Hoje, hoje eu vou lutar 81 quilos 81 quilômetros Guys, listen carefully This is one of our champions here, with us Olha Você gosta de jogo? Você gosta de jogo? Gostou? Sim, claro, com certeza, é o que eu sei fazer É o que eu nasci para fazer, eu vou fazer Ele foi nascido para fazer isso Não há nada que ele pode imaginar fazer em sua vida toda Então, eu tenho dois objetivos na vida, o primeiro é conquistar o cinturão WGP Conquistando o cinturão WGP, eu quero pegar o cinturão do Gloria Kickbox, o maior evento do mundo Ele tem algumas grandes visões, ele quer entrar em algumas grandes competições no mundo Eu sou o Dr. Adrian, com o seu nome Valber dos Anjos Valber dos Anjos Valber dos Anjos